Design prático e discreto, ideal para notebooks com tela de até 15.4 polegadas. Confeccionada com costuras reforçadas e acabamento perfeito para maior proteção e segurança. Ampli espaço para condicionamento de acessórios, telefone celular e outros utensílios. Você pode usá-la como bolsa para o dia a dia, mesmo que não use notebook, pois ela é versátil e muito bonita. Possui alça de ombro e de mão, garantindo mais conforto ao transportar seus objetos. FEDMO BLOES CHANNEL